Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Oficina de Casa. Hoje a gente dá continuidade ao móvel da Kombi. A Cleide e o Silvio estão aqui e a gente vai fazer então a regulagem dessa gaveta que ficou ainda por ser regulada e vamos fazer a instalação da portinha aqui da frente aqui do restante do móvel. Se você não conhece o Oficina Club, eu quero te convidar a conhecer. Entra no link na descrição do vídeo, assista ao vídeo onde eu explico o que é Oficina Club para você fazer parte dessa comunidade. No Oficina Club a gente tem um grupo de Telegram. Esse grupo a gente faz uma grande troca de informação, nós tiramos dúvidas, os associados compartilham os seus projetos, é muito legal. É uma grande comunidade e a ideia é essa, é difundir o conhecimento e trocar. trocar informação, criatividade, então vem fazer parte disso. Olá pessoal! Bom, como eu falei no último programa, ficou por ajustar a gaveta. Eu vou remover a gaveta para poder explicar melhor o que a gente tem que fazer. Bom, para fazer a regulagem, esse ajuste fino, o que nós temos que fazer? É trazer a corrediça milímetros para frente, não chega a ser dois milímetros. É um ajuste muito fino mesmo. Quando você instala esse tipo de corrediça, que tem esse engate no fundo, esse ajuste tem que ser feito, não tem como. Por isso que você tem inúmeras furações no corpo da corrediça, que é para você poder fazer esse jogo, esse ajuste fino. Com relação a esse ajuste, no sentido da largura do buraco, onde você encaixa a sua gaveta, que é o que reclamaram, que a gente não mostrou, eu vou mostrar aqui agora. Se vocês olharem ali dentro, aqui tem essas grafinhas, esse corte na ferragem, essa lingueta, vamos chamar assim, você pode dobrar ela para fora. Quando você dobra ela para fora, ou seja, você empurra ela para fora, você joga o corpo da corrediça para frente. E é aí que você consegue fazer o ajuste fino. Então você, com um alicate, força ela um pouquinho para fora, e com isso acontece esse afastamento que está aqui. Na parte da frente, eu também tenho essas linguetas. Então eu forcei a lingueta, e aí, forçando a lingueta, a corrediça ficou afastada. E com isso, eu consegui, então, encaixar a gaveta paralelamente. Se for necessário, você pode colocar um calcinho, justamente para a hora que você apertar, ela não retornar na posição inicial. Bom, não é uma coisa perfeita, justamente você está se ajustando à situação. Então, você coloca o calço para resolver o problema. O ideal é que você tenha o seu nicho perfeitamente na medida, para que não aconteça isso. Então, quando você está construindo o móvel, é importante você seguir a risca, essa medida que você precisa deixar para a corrediça, que são 13 milímetros de cada lado. Eu soltei os parafusos e vou puxar um pouquinho para frente. É muito pouco. Não sei se já deu para ver. Não? Tudo bem. Bom, trouxe um pouquinho para frente. Agora, eu encaixo a gaveta novamente para ver se rolou. Agora, ficou legal. Bom, nós deitamos o móvel. Essa parte do lado de cá, ela é fixa. Porém, antes de prender essa parte, a gente vai fazer a instalação dessa portinha. Essa portinha vai ser instalada com duas dobradiças, tipo panela, dobradiça de panela, com dobradiça reta. Então, eu vou fazer a marcação aqui da posição delas para depois a gente fazer a furação na porta. Bom, eu estou aqui com uma peça simulando a portinha para a Cleide poder treinar essa furação. Ela nunca fez essa furação do caneco da dobradiça. Então, eu marquei aqui meio centímetro da borda para dentro e um alinhamento. Ela vai precisar facear. Isso aqui é um treino só, só para ela pegar o jeito para fazer na peça definitiva. Então, ela posiciona a ponta da broca Fostner no eixo, nessa linha, e faceando a beirada da broca, nessa linha meio centímetro para dentro. E aí, ela vai fazendo a furação com calma, porque tem um limite de profundidade para ser feito. Bom, então, só reforçando a informação, para você fazer o furo da panela da dobradiça, você usa uma broca Fostner de 35 milímetros para fazer um furo preciso. E a profundidade, você vai ajustando em função da altura da sua panela. Essa daqui, que a gente está usando, está girando em torno de 10 milímetros. Você faz um risco referencial na borda da sua broca para você ir fazendo o furo com calma. A peça tem 15 milímetros, então você tem uma folga de 5 milímetros. Se você precisar afundar um pouquinho mais, não vai vazar do outro lado. Mas você precisa controlar a força que você está fazendo. Então, dá uma ligeira balançadinha, assim, um giro, não muito forte, simplesmente para ajudar a broca a fazer a sua ação. E a face da broca, você recua 5 milímetros da borda da sua portinha. Aqui a gente tem a resistência inicial da chapa de fórmica. Então, o que aconteceu? Aqui, vocês viram que a Cleide deu uma derrapada aqui. Por quê? Em vez de ela primeiro vencer a espessura da fórmica e depois fazer esse movimento circular para ajudar no corte, ela já começou fazendo o movimento, então abriu um pouquinho aqui a broca comer um pouquinho mais na beiradinha. Então, ficou aqui esse detalhezinho para ela lembrar da história futuramente. Cleide, agora você prende a dobradiça, então você coloca ela no buraco, coloca ela no esquadro, certo? ela não pode estar torta. Então, você olha visualmente que ela esteja reta no esquadro. Faz um furinho aqui na fórmica com o furador e coloca o parafuso. Bem, agora com as dobradiças colocadas na portinha, tem que fazer a instalação aqui da parte interna do armário. Então, eu encostei a portinha no montante do jeito que está aqui, está encostada e eu posicionei ela já na posição que ela vai. Eu tenho, inclusive, uma folguinha aqui embaixo. Porém, a gente tem um furo aqui que é oval. Esse furo permite a gente subir ou descer a portinha. Então, nós vamos colocar os parafusos prendendo nesse furo oval, fazendo o furo bem no meio. Então, aí você tem um ligeiro ajuste na verticalidade da portinha. Bom, quando você instala uma portinha, é normal que ela pegue no montante e tal. Por quê? Agora você tem que fazer o ajuste fino. Então, você tem que raciocinar o movimento que a portinha tem que fazer. Então, olha, mostrando aqui para vocês, essa quina da portinha está batendo aqui. Olha, está raspando. E, ao mesmo tempo, essa quina de cá está batendo no montante. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso afastar um pouco a portinha daqui para cá e depois eu preciso afastar ela como um todo para fora. Então, como eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou afastar a portinha daqui. Então, eu vou soltar esse parafuso de trás, um pouquinho, solto nas duas dobradiças e levo a porta para cima, ou seja, para fora do armário. Se você quiser ter uma medida padrão, encaixa aqui um pedacinho de fórmica, esse espaçador. agora eu aperto. Então, olha, não está mais raspando aqui no montante, porém, está raspando ainda aqui. Olha o barulho. Então, agora eu preciso trazer esse conjunto para fora. Eu vou apertar esse botão, esse parafuso aqui. Vou fazer um movimento maior, só para vocês verem o movimento que a dobradiça faz. Olha. Ela vai para lá e para cá. Então, aqui, agora eu regulo essa distância aqui. Ainda está raspando. E está aí, olha. Ela não está raspando em mais nada. Colocar esse tipo de dobradiça é uma arte, porque você ajusta uma portinha, depois você vai ter outra do lado, você tem que ajustar as duas juntas, ou seja, você tem que... É uma ação que se você vai e volta, vai e volta, até que você consiga um equilíbrio de todo o conjunto. Bom, esse fechamento que tem aqui do lado da portinha é um fechamento fixo, ele não abre. Então, a gente vai prender essa peça internamente no móvel usando cantoneiras, cantoneiras metálicas. Se um dia eles precisarem remover isso, é só soltar os parafusos. Abre a portinha e tem acesso para soltar. Bom, depois de ajustada inicialmente a gaveta, a gente completou esse pedaço aqui, que é um vão onde vai uma parte elétrica, umas chaves, um... Voltímetro. Um voltímetro. Um interruptor. Então, o que nós fizemos aqui? Vou mostrar para vocês. Dois fechos tipo rolete, onde essa tampa se encaixa. Então, quando precisar fazer manutenção, é só remover e mexer aqui atrás. E ela está alinhada com a gaveta. Bom, por hoje é isso. A gente retorna semana que vem, dando continuidade ao projeto da Cone. Com certeza. Não é isso? Firme e forte. Grande abraço e até o próximo programa. Até o próximo. E aí Tchau.